O que é ovo vem? Chego lá, encostei nela aqui, e ela saiu, e aí eu vou para a pessoa que eu toro. Ah tá, no que eu saio tu já baixa, porque daí eu já pego mirando, né? É, então ela vai dizer vem! Vem! Pronto, aí aqui já fechou só essa saída aqui. Vai! Isso! Aí, foi! Parou! 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 A CIDADE NO BRASIL